de drogas e com equipamentos usados na construção civil. Um detalhe, esse rapaz estava com a tornozeleira. Ah, Renê, ele era tornozelado, sim, mas a tornozeleira estava desligada. Olha que legal, hein? É, esse flagrante aconteceu no bairro Araes. A reportagem é de Angélica Gomes. Na tela, vai Angélica. A equipe da polícia militar chegou até este suspeito. Com ele, já foi localizado drogas e logo, durante uma averiguação na residência dele, a equipe localizou alguns objetos que, de acordo com as informações, são objetos furtados. Mais uma vez, o grupo de apoio desse batalhão, através de uma parceria com a ALI, com o Serviço de Inteligência, logramos o êxito em tirar de circulação, mais uma vez, um traficante já conhecido aí do bairro Araes. Então, durante diligências da inteligência, recebemos informações aí que o indivíduo estava, naquele momento, praticando o tráfico, onde fomos até o local e conseguimos fazer a abordagem do mesmo, saindo da residência aí, que eu sou motocicleta. E, durante a abordagem, foi encontrada aí uma quantidade de pasta básica mesmo. Prostamente, ele nos levou para dentro da residência aí, onde estaria o restante aí, que é uma porção grande de maconha. E, durante a revista na residência, também foram encontradas aí várias furadeiras, maquitas, né? E, como nós já tínhamos ciência de que ali, na região, haveria ocorrido uns furtos desses produtos aí, conseguimos entrar em contato aí com algumas vítimas e uma delas reconheceu o seu material aí furtado. Além do tráfico de drogas, quais são as passagens criminais dele? Ele já possui violência doméstica, tráfico de drogas, também, inclusive, a tornozeleira dele, que está desligada, é do tráfico de drogas. Diante do fragrante, o suspeito foi conduzido aqui para o CISC do Verdão, onde o boletim de ocorrência foi registrado e, mais uma vez, ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas, agora, também, pelo crime de receptação diante dos materiais que foram localizados com ele. As imagens são de João Paz, com apoio técnico de Luiz Carlos, Angélica Gomes, para o Cadeia Neles. Olha, cada dia que eu faço o Cadeia Neles, né, cada dia que eu estou na televisão e no rádio brasileiro, me surpreendo ainda mais. É, você viu aí, né, maquita, furadeira e outras coisas mais. Mas isso aí, né, é produto de furto, por isso que ele está também no artigo de receptação. É produto de furto, o cara entra no quintal de uma casa ou invade aí uma construção e leva para trocar na biqueira. Aí ele deixa uma maquita, deixa a furadeira, deixa a parafusadeira e leva a porção da erva do capeta, da erva do satanás. Essa é a verdade. Aí a polícia prende o cara. Agora, por que você se surpreende cada dia a mais, René? Eu não sabia, te juro por Deus, que eu não sabia que o Wi-Fi podia ser desligado. Eu não sabia que a tornozeleira, quem comandava era o próprio cara. Olha, agora eu quero ser monitorado. Tim! Ah, agora eu não quero mais. Põe, hein? Tá de brincadeira, meu velho? Você desligou a tornozeleira? Como você faz isso? A tornozeleira, segundo estudiosos, se torna um anjo. Te dá asas. Não é aquele energético, mas te dá asas. Você vira um anjo, cria até uma auréola. Aí você vai, pim, desliga a tornozeleira. Essa é nova pra mim.